Música Teleespetadores, a tua atamba problema se Ranebe acontece no setor de educação? Ora, cidadão, marco na presença do Estúdio Gémen, Ministra da Educação. Olá, senhora ministra. Olá, senhora ministra. Bem-vindo ao Estúdio Gémen. Obrigada. Sim, senhora ministra. E taliga, a situação que bem acontece no setor de educação. Bem-vindo ao Estúdio Gémen, a senhora ministra assume que Rode lidera o Ministério da Educação. O problema é que a ministra Buca resolve a situação de professor contratado e não é professor reclamante. O ensa, política e governo, Rode resolve a questão, Rane? Obrigada pela pergunta. Eu quero que a oportunidade clarifiquei a situação de professores contratados. Primeiro, o Ministério da Educação, Rahu, resolve o problema de professores contratados. Nebema, cara que itabose assiste e retémpo irak liobá, halá ona ingresso especial para professores ter Nebema contratados do Ministério da Educação, retémpo NARUC. E no Nebema, se iramos a evidência, que a taxira ir a contrato com o Ministério da Educação. Nebema, se ira avaliação do desempenho Nebema, Tuer, despacho, comissão de função pública, que pelo menos atubar ingresso especial e a avaliação do desempenho 2021 e 2022. Infelizmente, o processo foi contratado, os professores contratados em 2023, a gente preenche o critério, primeiro a avaliação do desempenho e depois o contrato em si. A gente tem o contrato bilateral, entre a gente assina o contrato, a agência a gente for contrato e o contrato NERASIC termina dia 31 de dezembro de 2023. Mas mesmo que a gente tem cartazira, ela tem ingresso especial, mas a lei NERASIC permite que o Ministério da Educação continue a fazer o contrato com a gente, a administração pública, o regime geral, a você sai professor do Ministério da Educação. Mas a lei NERASIC foi obrigação que exige o Ministério da Educação a fazer o quadro pessoal depois se estabelecer concurso para a bolsa de candidatos dos professores por méritos. Então, em Hanebama, o que é o contrato é o contrato, o que é o concurso, o que é o professor do Ministério da Educação? Sim, ministra. Hanebama, o professor do Ministério da Educação, o que é o professor contratado e o professor reclamante? Não, mas não tem problema agora. Sim. Professores reclamantes, mas o processo da Nebama, que é o Ministério da Educação, o que é o público que tem em 2011, a inserção para funcionários públicos, inclui professores do Ministério da Educação, por volta de 7 mil e tal pessoas, no momento, retamos oportunidade. Mas o processo da Nebama, que é o processo da Nebama, então começam os reclamantes. E o Ministério da Educação, que é em 2004, consegue o levantamento de dados e nós integra reclamantes para os contratos. Os contratos, o que é o senhor em Loro, que é o decreto-lei de regime de carreira docente, que é o único professor em Ministério da Educação, habilitação literária mínima, o bacharelato. Então, a inserção em 2011, é uma barra que apreende a critério mínima, ou habilitação literária mínima, o bacharelato, o Ministério da Educação, o curso complementar, e depois a turma é o bacharelato acadêmico, o Ministério da Educação, o serviço do NTL, a formação do professor Cira e Cira, depois de preencher o critério, Cira está em um regime especial de carreira docente, o grau C. Sim, a minha sou a ministra Culeona. Bem, o Ministério da Educação decide que a renova o contrato, o professor Cernabe assina o contrato e a tira reunir o número recente da União. E a diretora da Escola Balum, começa a reclamar que falta professor e a Cira na Escola. E você pode falar que falta professor e a Escola Cira? Sim, primeiro, o Ministério da Educação agora, o Ministério da Educação, se dá o próximo informação que falta professor ou que falta professor e a Escola Balum Taka. Mas a informação é público, é tudo falta. Sim, também é uma oportunidade de clarificar que o Ministério da Educação, depois de rala o quadro pessoal, o Ministério da Educação, e a escola, e a Nebema, que falta professores. Também, é a evidência, que a escola Balum Taka, depois de Rata, reclama o público de Rata, que é professores, mas depois de avalia, verifica a carga horária dos professores, Nebema, que tem regime de carreira docente, docento, Rata, que é mínimo, professor, e tem que rala carga horária por semana 24 horas. Então, e a escola Balum, depois de verificar o ciclo pessoal, e a professora Balum, que tem carga horária 24 horas. Então, quando tem carga horária 24 horas, significa que a professora Balum, que tem serviço, institui regras, que é lei Nebema, que é a turma, e depois, quando o Itajaré dizia, se a Nebema, que é a completa carga horária 24 horas, se a Bela, mas continua, fofo e a fala, apoio, que a escola filial, se a Nebema, dentro do agrupamento, se o serviço, então, não é, ele preenche, o problema, se é isso, ou não é. Então, carga horária, sai, sai parte, é importante, até, até, tem que ter professor, que toca lá. Então, mas, e a informação, Balum, professor, se a Balum, liu, tinha 24 horas, bate 27 horas, senhora ministra. e da, nem, a escola, não é, não é, viola, é, não é, então, se a lei, até, tem que ter 24 horas, então, se a Balum, rala 24 horas, Balum, tem que rala, o liu, significa, precisa, rala, gestão, escolar, e da, dia, não é, mesmo, gestão, escolar, sai, programa, importante, ida, e da, do nono, governo, constitucional. Então, senhora ministra, considera, ida, nem, os, falta, dun, professores, e da escola, será? Quando o pessoal, atudo, também, falta, escola, balu, nem, dun, mas, bem, e, tem que ter, contato, de, tem que, decreto, lei, e, retur, tem que, ataca, precisa, ralo, teste, ba, bolsa, de, candidato, dos, professores, por mérito, tambane, ralo, teste, atu, responde, ba, escola, ser, ne, bem, los, dun, e, escola, balu, falta, may, bela, 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 halde, contrato, que, li, se, teste, ida, quando, ite, professor, ne, ma, que, qualificação, dia, se, contribui, ba, atu, sa, qualidade, educação, ite, na, rainha. May, fulang, março, ma, be, ite, tene, katak, aula, agora, haru, dedau, na, no, fulang, março, se, haru, fale, trimestre, primeiro, período, unian, e, ne, estudante, sir, sa, vítima, tambane, ma, processo, aprendizagem, senhora ministra. Tô, agora, se, da, o, escola, idem, atu, de, katak, processo, aprendizagem, labele, atu, haru, katak, em, hotu, haru, 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 on, check, cola, balu, ne, bema, cateter, nan, san, mas, de, facto, la, os, falta de, professores, ma, be, falta de, atu, gere, sere, carga, horária, nu, ne, ser, bel, han, ori. O, em, môs, ita, notícia, a, margem, ministerio de Educação, atu, bele, hatama, grupo de, contratados, professores, contratados, 2023, bar, ingresso especial. Primeiro, a, contrato, em, a, tem, que, evidência, catac, sai, ona, contratados, ministério de Educação, tinanaru, cliu-se, evidência, tem, que, aprovas, catac, nia, e, avaliação, desempenho, rússi, 2021, ou, 2022. Sim, senhora ministra, hoje, senhora ministra, môs, explica, baracona, de, da, senhora ministra, assumi cargo, segunda vez, na, baira, ministra, educação. Tamo, saí, dama, existe, na, fátim, professor voluntário, durante, tinanaru, nela, tu, amoso, professor, contratado, no, moch, professor, reclamante, tamo, saí, dama, ulu, labileto, resolve, dané? Sim, ao sai, ministra, ministra, dama, processo, nbem, ministra, educação, halo, idá, dama, ia, formação, ba, professores, sira, nebem, aclapre, enche, ba, habilitação literária, mínima, ia, bacharelato, nem, ministra, educação, halo, processo, bote, rodifo, formação, basira, hamu, em, cooperação, uente, ele, for, formação, basira, e sira, nem, integra, ia, ia, ingresso especial, foi, ainda, dame, atude, anlá, halal, la, ne, processuida, tamba, halmo, sai, ministra, tinan, ruade, i, halmo, sai, seneba, mai, bê, governa, uly, mus, fô, continuidade, agora, halfila, falibá, fô, continuidade, rode, implementa, decreto, lei, número 31, 2023, nem, halal, ingresso, especial, ba, si, na mesma, preenche, critere, depois, tu, falimai, atuhal, concurso, ba, bolsa, bolsa de candidato, dos professores, por mérito. I, ikus, senhor, ministra, i, amos, lamentação, balu, conaba, decisão, ministério, educação, nian, conaba, número, aluno, ia, cada sala, 45, alunos, ia, cada, aula, a, cada, idá, tamo saída, mas, ministério, de educação, voto e decisão, idá, mas, que tu, padrão, número, máximo, aluno, ia, cada, turma, né, 30 pessoas, dita. Sim, a realidade, infraestrutura, não é, mas, se dá, completo, dala, ainda, me, tem, que, alu, pelo menos, lá, perfeito, me, be, itacoco, atu, gere, e, russi, idá, bá, foi, informação, ba, itacatak, se, e, a sala de aula, menos, precisa, tan sala de aula, riramente, precisa, rari, a unión, idá, primeira vez, ministério de educação, a cara que gere, situação, idá, então, bá, tira, niroto, foi, informação, ba, ita, e, mesmo, nono, governo, constitucional, ia, no programa, atu, altam, salas de aulas, mas, agora, da, cidadão, mas, bá, tira, atu, responde, ba, situação, maca, quadro pessoal, né, se decide, baseia, ba, números, estudantes, la, os, baseia, ba, número, de salas de aulas, neve, mas, disponível, então, mesmo, que, e as salas de aulas, balu, neve, maca, lató, vai, na fati, ita, se é professor, nató, e, mos, se redala, ainda, a tal transferência. E, e, senhor, ministra, ita, reba, ita, senhor, ministra, senhor, ministra, mencionou, a infraestrutura, ita, retenha, escola, público, sira, neve, condição, ladun, dia, tambi, tatena, kata, escola, púbico, hanesan, escola, ba, povo, povo, escola, ma, bi, ita, re, governa, ladun, tal importancia, ba, schole, rode, haré, dia, clita. Há, nu, atudian ladun, orçamento, la, os, o ministério, educação, det, nenek, mai, bebebe, governo, tal, apoio, baia, escolas, escolas públicas, e, non, moço, apoio, seduador, sira, itamos, continua, a, 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 e, o, a, 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 Setor Educação, Lili e Professores, contratado CERA. Obrigada, Vara. Obrigada. Telespetadores, Ida Neymar que entrevista a motocom Ministra da Educação e continua a informação CELC.